Temos para lhe apresentar esta espetacular moradia, com grande potencial. Venha conhecer a sua nova casa. Aqui pode ver a generosa sala de estar e jantar, que tem bastante luz solar durante todo o dia. Com uma vista soberba. Ideal para quem procura repouso e tranquilidade. A moradia é servida por uma cozinha totalmente equipada. Móveis e tampo branco, que atribuem uma pureza e suavidade única. Aqui tem elevador ao seu dispor. No primeiro andar, somos recebidos com muita luz. As casas de banho têm requinte em cada detalhe. Os quartos com boas áreas têm ótima luminosidade natural. Um WC completo com janela permite um ótimo arrejamento natural. Tem um espaço único para o seu escritório, por exemplo. Esta é a master suite da moradia. Aqui vai poder descansar. Casa de banho completa com o que precisa para o seu conforto. Cabine de ducho que nunca pensou existir. Nesta varanda, vai viver grandes momentos. Acabamentos ilustres com muito bom gosto e uma arquitetura elegante. Boas áreas para todos os seus sonhos. Esta é uma oportunidade única. Já se imagina aqui com a sua família? Visite-nos!